Música Traidora, eu sempre descobri aqui dentro de casa Por que você contou pra mãe que eu briguei na escola? Eu não contei nada, você que briga no pátio da escola na saída na frente de geral e não quer que a mãe saiba Todo mundo viu, qualquer um podia ter contado pra ela, até a diretora Mentira, a diazona já tinha ido embora, após que você nem esperou brincar, mas eu já fico correndo contar tudo, sua fofoqueira Não fui eu, já disse, agora sai daqui Eu queria saber o que você viu com isso Você machucou aquele menino Ele me provocou, você não viu o que aconteceu antes Ele estava quieto no canto dele e você e sua turminha não dão sossego, judiam dele sempre que podem Isso não é verdade Ele me provocou, ele me xingaram A gente só zoou com eles, é de brincadeira Quando as pessoas não se divertem, não é mais brincadeira Antes de você chegar, ele já tinha me xingado, mandado eu ir pra aquele lugar Na frente da turma toda Se eu sou covarde, você é uma fofoqueira Ele é mais fraco que você Foi covardia Foi por isso então que você contou pra mamãe que eu briguei com ele, bati nele Eu sou covarde, você é uma fofoqueira Não sou fofoqueira Não sou fofoqueira, fiz o que é certo Cansei, não vou mais ficar de boca fechada Agora sai do meu quarto Você me paga, vai ter troco